Você percebeu esse detalhe aqui em Central do Brasil? Hoje vamos falar sobre luz prática no cinema. Luz prática é o nome dado à técnica que utiliza fontes de luz que podem ser vistas dentro do quadro, ou seja, fontes luminosas que aparecem na imagem do filme. Mas o mais bacana da luz prática é que ela pode estar ali para justificar alguma luz importante para a composição da cena. E esse é o caso de Central do Brasil. Repare como a luz que aparenta vir da vela de clara, na verdade, vem do teto. Essa luminosidade toda jamais poderia vir de duas velinhas acesas. E dica bônus, como é que a gente sabe que a luz está vindo do teto? Devido à posição das sombras, que estão direcionadas para baixo. As sombras sempre ficam direcionadas para o lado oposto ao da fonte luminosa mais incidente. Se você gostou desse conteúdo, então curte aqui do lado e segue a gente para mais.